O Raleezinho aqui, ó Tô adiante, tô adiante Assim, tá de fúria É, acho que o set é fake também Tá muito, é, não, tá muito bait pra, tipo, muito, muito bait isso aqui Galera, agora a gente tem parceria Com a cor da shopping Então se você quer comprar via boleto, um pacote, alguma coisa assim É só você acessar o site que tá na descrição E escolher qual jogo você quer comprar Por exemplo, Lost Mobile é só você clicar aqui no jogo Colocar o seu IDG que você consegue lá no jogo E colocar também quantos diamantes você quer comprar E pagar aqui na opção de boleto Já fez 40M de tropa, noco Mano, demora muito Fazer tropa, demora, né, Mister? Que pena que perder tropa não demora tanto igual eu vou fazer, né, Mister? Pelo menos não na sua mão O cara botou 2X Falange limpa de infinito Falange limpa de infinito Ah, usou asa Limpo, nó Eu não queria ser o aliado desse brother, não Eu não queria, não Ele usou 3X Ô, velho Eu não queria ser o aliado dele, não Caralho Essa doeu Tinha até T5, né Tinha T5 no reforço Mas eu acho É, não Pegou sim Pegou T5 Pegou a Mistureba, sim Quer ver? Eu sondei antes também aqui Ele ativou 50% Ah, tinha 93 de T5, vai Não tinha tanto também não Beleza Não foi aquele aí, né Mas Mano Tinha 926K de T4 Que limpou E aqui Dividido por 3, né 1M e 100 De 1M e 100 dele Caiu pra 200 e 220 mais ou menos 225 Não, porque mais Vai 230 e pouco 240 Assim É essa brincadeira que eu tô falando Sobre falange limpo Dá pra segurar? Claro que dá Se ele trocasse pra arco aqui A defesa dele seria boa Mas com o spam e tudo mais Na condição normal Sabe? Na condição padrão Zona normal É ruim Porque se o cara bate de asa E tudo mais Dói, véi Dói E assim Aliás, também chora E bateu de asa Ele vai pegar reforço Provavelmente Talvez ele troca falange pra arco Não vai queimar Eu acho que não vai queimar não Só tinha um reforço do cara Não, agora só tem um reforço Antes deve ter Eu deveria ter colocado o reforço já antes Porque não vi chegar a ter que reforço também Já tá É interessante isso aqui Não, coelho e asa Gostei Só porque voltar não vai Eu acho que ele vai escudar Por isso que ele foi pra longe Talvez Ah Ele vai escudar Vai escudar É Não pegou o reforço até agora Ah Vai escudar e vai voltar É Meu negocinho tá no tempo Sucesso Olha 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 Será? É Ah, alguém mandou Ah, trocou 7, ó Botou de inf ainda, é sucesso Sucesso Entendi Ele botou de inf com falange Peraí, ele botou Sei lá Vou não perguntar não Não é um site de inf não Ah, poderia ser Tá bom Mas ele botou o site mesmo, ele tava com o site azul lá Aí vocês querem, ó Que ele tava Ah, se duvidar esse site aqui tava melhor Tá mais equilibrado que o outro, véi Assim, se ele tivesse tambor aqui e colocar o... Se tivesse tambor e colocar a taça Eu acho que tá melhor do que o outro, véi Sério mesmo Sem zoeira Sei lá, véi Mas tá bom, vai É, tá vendo? Mudou pra inf Tá muito voltado pra inf ali Sei lá Eu acho que ele defendeu com o falange de... Ah, de T4 também pelo dano Ele tomou 1M de dano E esse 1M aqui Não foi T2 não T4 7 estranho demais, né O que é o 24? Aham 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 Tudo assim eu vou, véi Nisso aí Abra o caldo Abra o caldo Abra o caldo Abra o full inf Cara Qual é o... Qual é o level... Ah, não é 17, né Que dá pra trocar a falange, né É Abra o full inf Abra o full inf Droga Qual é o do mister? Vai de inf Espia é só merda Vai de inf Deixa eu só ver se tem no Nita aqui na... 17 diários Tem aqui pra cima 2M 10 reais, vi 10 reais 10 reais é muito dinheiro Porra Ah, eu vou pelo meme Ele vai nem achar que é real isso aí 10 mil trabucos pra quê? Vou demorar mais Abre de trabucos Pensa comigo Não tem como dar errado Você vai tacar pedra contra eles Exatamente, pô Vou tacar pedra Não tem tre... É Tudo dá jeito de ter dois Eu concordo plenamente Tem que ser com... O que você falou? Duvidar se é full T2 Caralho, eu tô clicando errado aqui, porra Bate com o... Bate com o... Range Red É, não Eu tô clicando errado Eu ia clicar ali Ele pode ter nível 60 Vê lá qual é qual é o level dele Hum? Vê lá qual é qual é o level dele É 60? Uhum Ah, imagina que era agora um full champion Ah, sei lá Deixa eu até ver se eu tenho um cogumelo aqui Porque senão vai ser duas contas Um KvK já preso Não tem liga Mas já que eu vi cogumelo É no especial mesmo? Ah, tem Não concelos, não concelos Vou buscar o meu jantar-o-pico Já vem Não, eu tô perguntando mais pelas tropas mesmo Porque eu já tô com o cogumelo aqui Já tava de lá Guarda para logo então Não, eu tô falando Pior que eu ainda anotei o que estava acima de 15, voltou. Entendi. Misera. Misera. Não, avisou agora, viado. Avisou agora. Não, que eu bati, porra. Ai, caralho, velho. Tô lascado. Ai, caralho, velho. Ai, caralho, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.